O governo dos Estados Unidos entregou hoje 200 respiradores ao Brasil para ajudar no combate ao coronavírus. A chegada foi oficializada em cerimônia online com o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, diretores da USAID, que é um órgão do governo americano para o desenvolvimento, e representantes do governo brasileiro. Este é o primeiro lote de um total de mil respiradores que serão entregues pelos Estados Unidos ao Brasil. Os 200 aparelhos estão avaliados em mais de R$ 13,5 milhões e se somam aos mais de R$ 65 milhões já doados pelo governo americano ao Brasil. Também estão previstas ações para fornecer água potável, saneamento básico e produtos de higiene para populações vulneráveis da Amazônia.